Zuma satélite Zuma satélite Se inscreva no canal. Amina Sara Sadiqui Nassara Bouhus Olá e-Salaam, amina Os meus amigos estão aqui Eles estão no ar, então, no casta na sua casa Amina Kassou Kidairin Fatima Nui Salve-se-salaam e-ra-ma-t-e-olah Fatima, amizade, sb-ra-te-e-olah serão pequenos pra te ver a dar uma garrafa O que é o que é o que é o que é o que é? Deus te abençoe. Amém, 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 amém. Leitura das 5 e sim de uma marca. Estou no meu poder e aí. E a camada das 5 e com muita ajuda do Aqtê. Osmai as carregas do Aqtê. Oh, não sei se. Eu meu poder, todos vocês, eu não sou. O meu poder e a carrega é esse. Não vou deixar ele. Osmai e-eu, não sei se esquece que vocês estão fazendo. Olha lá. Dá e ir Facebook e mobilizar. Obrigado, pessoal! Eluder em casa não se precisava. Então vocês também já se assistem. El einige se tratam de amigos e beijámalas e zak概, su email�� para mim instaço. alongou de tudo aqui. Vamos em casa. averageミ picturesque bom pacientes. Ah? Não sei se que eu zigue Nossa menina Você vê a ceba que eu só te vi Nós todos nós Vamos tornar ela Não é muito leve Vamos lançar ela Vamos lá A gente só para mim Tchau Insha da França Fataima Vamos para a França Tchau E aqui Tchau E aí Nossa Fata Gostou, você vai tomar o seu filho e você vai precisar cê-pou. Eu venia que eu vou ver um vídeo quando você vai praticando lá. Você vai gravar o que você vai fatá-la, pode, certo? Ele vai começar à casa. Não vai mudar e se torna. Todos aqui são Toulouse e a Cidade. A vida com o teu lugar. Alheu e o teu lugar. Salam a foda. Salam a foda. Salami com a foda. Salam a foda. É uma cidade grande. Tariu em casa de casa. Estão me chamando Deus para três pessoas, e vamos ouvir o gasto em si. De 고�ar a minha mãe, O que são pessoas, estão todos os que estão! São as pessoas, Nos anos, A gente vai aí. Vamos triangular. Esses palo. A gente vai se fazer. E aí E aí E aí E aí E aí você não vai fugir da sua sônia, só você vai trovar sua foto flui, amém, mcnas e teixeira à glória e à glória Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os pessoas que se juntaram com vocês são os homens. Os homens de Ruaial Dbjô. Obrigado. 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 كن não era pra saber para vocês. É assim que eu pedi uma baralha, uma baralha do que toda o mundo. É alemão. Afam e velho! O един passado. offices sãozelas queises de KISR na Dona. Boa! 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 E aí E aí E eles estavam em casa para o pessoal. E eles estavam em casa para vocês. E o que eles gostaram de fazer isso. E eles estavam em casa com a empresa. Eles não tinham nada mais. E como eu disse, eu acho que eles não tinham mais de ajuda. E o que eles não tinham mais de ajuda. Então eles não tinham mais de ajuda. O pessoal que eles acharam. É o objetivo de fazer isso. Eles não tinham mais de ajuda. Eles vão ter mais de 60 anos. Vamos lá, vamos lá. Mas o Senhor, é uma forma de dizer obrigado. Isso é uma coisa. Você tem um problema para todos os senhores que a gente tem a atenção, não tem a atenção. Então, eu vou mostrar as dimensões e os fotos são precisos. Então, eu vou mostrar um problema para que a gente tenha um problema. E eu vou fazer um problema para todos os senhores e um problema. Eu vou mostrar todos os dias, não vou mostrar qualquer um problema. E aí Você vai ver o quê? O que eu te dê a comida e a comida e a comida. Eu acho que não vou me dizer a comida. Me deixa. Como eu falei, a comida e a comida e a comida, a comida e a comida. A comida e o comida. Você não tem uma coisa que tem a comida. Você não tem uma coisa que tem a comida. Você tem uma coisa que tem uma comida. Eu acho que a comida é brilhante. Porque eu estava meia. E quando eu estava meia. A ver, eu quero fazer alguma coisa, porque não pensei que cada um, seja mais baixa, como se todo mundo, não tem maquiagem, ou melhorar. Você vai passar, se eu não cumpri. Eu gostei. Saia vocês ver elas em casa. Vocês vão cantar 60 gramas de baissão. 60 gramas de baissão. Para saber que vocês estão aqui. Eu posso achar alguma coisa? Por favor! Seus coisas são muito오as! 3,8261 1,528 E depois temos tudo em 1.826 Faça mais 10. 4.E? 0,8262 82727 O seu dinheiro com 1860 reais. 1.172 reais. Achei. Vamos fazer o nosso cartão. Vamos fazer o cartão. Vamos fazer isso. Vamos fazer vocês. Vamos fazer você. Resolvendo. O cartão. Vamos fazer o cartão. Te pedem-se para cron-se para mudar de superfície. Essa é a sede de tudo pra dar conta do pacote, hoje o que devem morrer de curtir, nós vamos fazer uma cida para fazer o pacote, onde devem ser que o pacote, que se ajuda ela. Então a torta do pacote, torta da idade em 19 centímetros. Para ela ter tido que bagunha em 1,5 centímetros. 19 centímetros por centímetros. . 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 O que é isso? É isso? Então, essa é a minha filha, vai ficar com 572,000 reais. O que eu quero fazer, vai ficar com a minha filha, 0603,035, 73,000 reais. Eu vou colocar a minha filha, eu vou colocar aqui, 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 um vídeo para a flor superless, eu vou colocar aqui uma palma de mel some of the chev pork piece v. o fio da gordura, v. o fio da gordura, O que é que você tem que fazer? É um gássaro muito rico. É um gássaro muito bom. Mas você tem que fazer isso. A gente não conseguiu. Mas você tem que trabalhar no WhatsApp. Na relação com a gássaro, eu vou dar um gássaro. Agora, você vai dar um gássaro. Você vai dar um gássaro. Eu vou dar um gássaro. 24 gássaro, 95 gássaro. uma coisa que você quer fazer, uma coisa que eu quero fazer. 11750. 11750. 11750. de 1.75. 1.75. 1.75. 1.75. 1.75. 1.75. 11750. fure? foram seja… 223.5mu � metro. R$ 1.35. 1. ande´s a bom Chrysler, 1 Sr. 2 milion, 1stig, 1. Tokiq. Obrigado, Fatiha. A primeira vez, não fazemos um WhatsApp. 061-301-3573 Vou pegar uma liga 5 de carregamento de rádico. 111. O que é isso? Muito, muito, muito. Muito bem. Muito bem. E a gente tem que se inscreva no canal. E a gente tem que se inscreva no canal. 061-301-3573 Operativa Mod formation Mod crank Guardação Modera E aí Para que seja, vamos começar a fazer uma coisa com a Barça, Barçao e o Arroa Código. É um modelo... Que não se torne e não pode ser correto. É um modelo de Barçao e o Arroa Código. Um modelo de Barçao e o Maravilha. Barçao e o Maravilha. Bom dia, Barçao e o Maravilha. Barçao e o Arroa Código. Vamos adicionar Barçao. o brosle é uma grande quantidade de limitesis. Então, como eu falo, o brosle é um pouco mais grande. São cerca de 6 centímetros de limitesis. Aperte a arruar. Aperte a arruar. Aperte a arruar. O brosle é muito legal. E aperte a arruar. Aperte a arruar. a mesma. O que é 750? É 750. Os pacientes não tem um problema. Não tenho nenhum problema aqui. É 750. Eu vou pegar qualquer coisa que quer fazer 2 vídeos, que quer fazer um vídeo, um vídeo, um vídeo bem, um vídeo, um vídeo, um vídeo, um vídeo e um vídeo. Eu vou dar uma coisa para vocês. Eu dico que eu estou aqui no vídeo. Eu vou dar uma coisa para vocês. A gente não vai ter mais para fazer isso. Não era uma coisa que não tinha mais. Eu vou responder com a minha filha. Vou mostrar a minha filha. 24g.94. 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 A filha. A minha filha. A filha. A filha. A filha. Os pássaros. jago. A filha. Um pouco. Ele, isso é só! A filha de 30g.96. É isso. Eu estou acima. A casa do meu prof." Então ela não tinha mais de barras. Então ela foi numera. E o que ela já deu. 15,350 gr. 15,350... 15,350... 15,350... Abre a Breasley de bo... Abre a Breasley de bo... 15,350... Abre a Breasley de bo... Abre a Breasley... 3.7. 135 euros. R$355. R$377. R$377. Nossa senhora! Penal essas boas como chão. Se chover, um boas, ura-se no corn quão você pode deixar um boas com as boas. Então, pode deixar o bairro, rosam, ou cabal. Não se pareça com um dos alaboc pequeno. Gravado pela fome e sorriso. Quando derrubando, meu amigo vai tezer a um bolo. Se não derrubar alguma coisa, você vai ficar dizendo chefe fez um bolo chorar com todos os homens que estão sem bolo. Parece que você não gostou disso, nós gostamos assim. Não vai ficar com quem quer que Deus tezeira. O que você deve ficar com 450 de gramado a minha querida. 4,150 gr. 8,77 gr. 12,26 gr. 5,800 gr. 580 gr. 5,800 gr. Nós estamos comendo com os olhos. Vocês estão com os olhos. Vocês estão com os olhos. Vocês estão com vocês. Abrakei todos os olhos. E agora você pode usar a sua punição. A pessoa com uma calça de Deus. Assiste em que as calça de Deus. Pieces de Deus. Essa calça de Deus. A pessoa com a calça de Deus. A urrogia da Braim. A pequena do Braim. A Yião, corraim e a croce de Deus. Porque a Braim é porque a braim é o leit. Alham,idede a caramba ou a cerveja Estou com um alíso Se pode fazer um alíso Seu alíso com um alíso Um alíso que pode ser um alíso Um alíso que você não tem um alíso Um alíso que está comprando aqui världiçoo E aí Mais que fica em fuga. Fica muito, muito, muito. Aneca. Raiha, muito. Eu quero ser um bocante. O que quer ser um bocante. Não é um bocante. Muito obrigado. Obrigada, sá, Fatiha, com o seu alívio. E a próxima sá, que eu vou deixar o meu filho. E a próxima sá, que eu vou deixar a sua abacção. Eu vou dar um bocante para os que gostaram. E aí E aí E aí E aí E aí Aença da baga do gama 30 gr.86, 30 gr.86, 30 gr.86, 30 gr.86, 30 gr.86, 30 gr.86. 15 mil 50 mil euros ärtena 0,5 mil e 100 mil 50 mil e 100 mil euros onde ficaram por favor e sou uma coisa sobrenся e é uma coisa original conforme ela de todo tenho, comparado com cerca a los outros uma coisa original e antiga a algo que não deixou encontrar com ela é expectativa Olá, bom dia. A criança da Jagoa. Eu gostei de você. Tchau. Bom dia. Bom dia. O meu irmão, esse é o irmão. O que você está com ele. O que você está fazendo? 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 8 anos prazer mas o que é na minha parada é possível para todos os modelos com todos os modelos então eu vou dar o escritório prazer em casa Deixe-se mais uma coisa E prazer e prazer Então é algo mais 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 A cor de rosa é a cor de rosa Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tei que não me ajudou. Não me ajudou. Não quer dizer isso que eu estou voltando. Não sei se me ajudou a fazer isso. Ela me ajudou. O cara não me ajudou. Ela tem uma coisa que ele estava fazendo. Ele não estava em um tempo. Ele não estava em 500 mil na hora. Ele não estava em um tempo. Apenas não me ajudou. Olha o cara. o o o o o o o Então para você queira colocar o rôz da sabonha. Sim. Comendo o rôz da sabonha, a coração é bom, mas com as coisas que você querem. Bom, bom, bom. Agora vamos fazer essa sabonha. Vamos fazer uma rôz da sabonha. Vamos fazer uma faca marcada com as gássires de sabonha. Isso vai ser bom com as partes. Vamos, 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 vamos fazer um bacto com o hexagonalho. E faz um algo incoável no processo, Eu fiz um alimento da R$30,000,00 no máximo, de 30,000 de R$30,000,00 no máximo, de 300,000 de R$30,000,00 no máximo. Eu vou dar a minha imagem para você, então eu vou dar a minha imagem para o WhatsApp 061 e R$30,001 no máximo. Eu preciso do que o programa. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigado, obrigada. Obrigado. 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 Obrigado, obrigada. 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 o que você quer? a gente vai te dar um pouco a gente 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 o o a gente vai a gente a gente a gente a gente a gente E o alface arrago na Penteveu a Dependeveu e Moro Quero verificar o alface Parabéns Eu não gosto Nossa senhora Ou o alface Ahn, espere a unha Olha a palestra Por um alface A palestra E com orgulho Nossa senhora Mas você vai fazer esse tipo de sete, é legal. E muito legal. Um bom problema. Estou ativado a muito grande e muito bom, porque eu estou ativado a uma coisa com uma coisa que você está nobilinha. Não sei a informação. Olha a asmação do nosso WhatsApp. Não sei se não sei se você não disse. Então eu vou falar de vocês. Eu vou contar para vocês. Um grande de vocês. E muito grande de vocês. Mas então eu vou pegar um pouco de 3.44g. 4.44g. E o que é o doce. 3.44g. 4.44g. . A gente vai achar grande milha de 39 milha de 40 milha de 1 milha de 1 milha de 1 milha de 1 milha rosa. É uma coisa o que хочется ao Adrian Tatei a casa de 1 milha de 130 milha de 1 milha rosa de 1 milha de 1 milha de 3 milha de 1 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 milha de Rola. É isso aí? É isso aí? É isso aí? Você vê isso, irmãos? O que é o que é o que é o que é o que é? O 80,000 reais É preciso aí O normal que eles bulunavam uns livros esses livros os livros os livros são os livros oa oagre . 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 E assim vamos nos acompanhar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 3 4 5 5 7 7 7 7 8 10 11 10 12 11 11 14 unitai, milho eon, milho eon, milho eon, milho eon, milho eon, milho eon. Milho eon, milho eon, milho eon, milho eon, milho eon. Quero que limho para conectar? Isso é um pouco. Tem falha, olhe como se ele chega no marido de 40 cm debida do dentro. Éstamente, semärke, é a palavra,�ico. Milho eon, milho eon, milho eon eon, milho eon 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 do o milho, milho eon. Quem quer se... A firsteira do urso das carasco, milho eon. A questão muito melhor para você ver tudo isso, porque você não está comendo Isso é uma coisa feliz. O que quer dizer, precisa de quatro milhares. Essa grva é só ao lado. Mas vocês vão estar vendo aqui. Então, o que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer? 40.30 mil reais? Isso é um miliões e dois milhares. 20 milhares e dois milhares. Vamos lá um cronado. oi a gente que ainda não esquece o que eles não esquecem de ver isso ou não esquece antes de que a gente que se arrega oi 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 a gente não esquece oi oi . 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 o que você quis fazer é o prêmio lembrando que na mesa está ouvindo a sala de fudas o que está funcionando o que está funcionando porque isso vai ser um o que eu tenho o que não é? é o que eu? o que eu tenho sendo Então, o que você disse? O que foi? Você disse que vai conseguir chegar a 500 de gravação de sabonha. Ou então, você pode chegar a 5 de gravação. Então, você vai chegar a 45,000 de gravação. A gente vai chegar a 37,000 de gravação 3,600. Então, a gente vai tirar a 5 de gravação. Então, não conseguiu. Temos que chegar a 3,120.000 de gravação. o tipo de uma pedidação ... ... ... ... ... . . . . . . . . A gente tem uma amizade de 420 gr. A gente tem uma amizade de 420 gr. A gente tem uma amizade de 420 gr. Mão é muito fácil. É. Vamos lá... R$190,00 com Baquinha do Rio, Cristóbal, é algo que eu quero passar. Ae ali quer passar com o tempo, eu vou passar no tempo para você, não significa que tem um ruim. E um dia mais de setembro do ano, não tem 4 anos de ano. Um outro de setembro, é um outro de setembro. Mão é pra você? Um outro de setembro. Se inscreva no canal. 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 E aí, 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 É isso aí? Como é que é que é que ele está melhorando? Vocês não viram ela bastante cansada? É isso aí... Fim, fim. Como é isso que é? É muito legal... Que limparou a boca. É muito legal... Exce 24000 de rame de Rame de Electro. 2122 milhão de Rame de Rame de Lisã. E aqui a chama de 1 de rame de Helmus e 1 de rame de Rame? Ah, ela tinha 1 de rame de Rame de Lisã. 5 de rame de Rame de Lisã. O Rame de Lisã e aqui na próxima vez foi o segundo dia o Rame de Lisã. Peu, um bom bom. Cê é um bom bom. Muito bom. Muito obrigado. Então, eu vou iniciar a minha vida. Agora, eu vou começar a fazer isso. Falei. E o momento eu vou ficar aqui. Eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a fazer isso. Com a três horas. Um dia que eu não sei. Então, eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a fazer isso. Obrigado.